Queridas companheiras, queridos companheiros, vocês estão percebendo que eu não estou no melhor da minha voz. Eu queria dizer para vocês que eu estava conversando com o Grana e eu lembrava o Grana que eu estou em política desde 1969, quando eu fui ser delegado de base dos Metalúrgicos de São Bernardo, quando eu trabalhava na Vilares, ali na Vergueiro. E quero dizer para as mulheres que, de tudo o que aconteceu na minha vida, de participação de mulheres, esse é o ato que mais fala mulheres desde que eu participo de política. Eu até pensei que iria sobrar um espaço para um homem falar. Então eu quero cumprimentar a companheira Ana Lúcia, a nossa secretária da Mulher Trabalhadora da CUT do Estado de São Paulo. Quero cumprimentar o companheiro João Caires, secretário-geral da CUT do Estado de São Paulo. Quero cumprimentar a companheira Junéia Batista, secretária da Mulher Trabalhadora da CUT Nacional. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Grana, prefeito de Santo André e a nossa querida companheira Fátima, primeira-dama. Eu quero dizer para vocês que eu conheci os dois na porta da Brozol há muitos anos atrás, quando os dois eram metalúrgicos e já namoravam. Quero cumprimentar a companheira Silmara Conchão, secretária municipal de Política para as Mulheres de Santo André. A companheira Denise Mota, secretária municipal de Política para as Mulheres de São Paulo. A companheira Teresa Godinho, gerente de Política para as Mulheres de São Bernardo do Campo. E aproveitar, acompanhar, cumprimentar o companheiro Marinho, prefeito de São Bernardo e o Tarcinho do futuro prefeito de São Bernardo do Campo, que está aqui presente. Quero cumprimentar a Marta Regina, secretária estadual de Mulheres do PT, a Ana Peruginho, deputada federal do PT, o companheiro Vicentinho, nosso querido deputado federal, o nosso querido companheiro Luiz Turco, deputado estadual do PT, o companheiro Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula e a minha... você sabe que o Instituto faz cinco anos hoje. E não teve festa de aniversário, o que é muito ruim. E a minha querida companheira Marisa, com quem eu vivo exatamente há 42 anos. Eu, na verdade... Ah, o Tarcinho também faz 60 anos de idade. Parabéns a você, companheiro Tarcinho. Que Deus, um jovem de 60, porte físico de 30, outras coisas de 25. E seja o que Deus quiser, meu filho. Vai em frente. É uma pena que você não trouxe a Ana pra provar se é verdade. O que eu tô falando, cadê a Ana? É hoje, Ana. Mas hoje é você que paga. Bem, queridas companheiras e queridos companheiros, eu, na verdade, não teria nem o que falar sobre a Lei Maria da Penha, porque vocês já falaram tudo o que tinha que falar. Eu acho que a Lei Maria da Penha é um marco. Por que não dizer um marco regulatório do tratamento que as mulheres têm que receber neste país e em qualquer país país do mundo? Não era possível, e ainda não é possível, um cidadão que maltrata a sua mulher, que bate na sua mulher, ser penalizado em pagar uma cesta básica. E, por conta disso, o caso ficava esquecido. não era possível as pessoas não compreenderem que os seres humanos têm que ter tratamentos iguais, independente de sexo. O ser humano tem que ser tratado com respeitabilidade por serem seres humanos. anos. Acabou aquele tempo que deveria fazer parte da pré-história em que a mulher era apenas tratada como se fosse objeto de cama e mesa. A mulher, ela não quer ser objeto. A mulher quer ser protagonista da história, dentro e fora de casa. Por isso, eu me sinto extremamente feliz de ter podido contribuir para que, na minha sucessão, assumisse a presidência pela primeira vez uma mulher. Uma mulher que lutou contra o regime militar, uma mulher que foi presa, uma mulher que foi baramente torturada, e uma mulher que chegou na presidência sem ódio. Chegou na presidência para governar esse país. E eu lamento profundamente que a elite brasileira não tenha tido competência de aprender a conviver na diversidade, de aprender a conviver com os contrários. Eu trouxe aqui algumas informações da Lei Maria da Penha, que eu não vou utilizar porque seria rezar o Pai Nosso do Vigário. Você já sabe. Eu queria falar de outras coisas. E tentar ser rápido, grana, porque eu sei que em Santo André você quer que o pessoal durma cedo para acordar com disposição de lutar o dia inteiro para te reeleger prefeito dessa cidade. E eu queria começar dizendo para vocês que tinha duas coisas que eu utilizava muito e utilizo agora para falar de política. uma era que a melhor forma que você tem para governar um país é você governar como um coração de mãe. não tem nada mais justo. Não tem nada mais justo do que um coração de mãe. Não tem nada que reparta mais do que um coração de mãe. não adianta mesmo que ela tenha dez filhos, ter um bonitinho, dos olhos verdes, dos olhos azuis, que queira um tratamento adequado. Ela vai tratar sempre daquele que mais precisa do carinho dela, aquele mais... Aquele que está sofrendo, aquele que tem um problema qualquer. Aquele que está sofrendo, aquele que tem um problema qualquer. O Estado, quando alguém assuma o governo, ele precisa governar para as pessoas que precisam do Estado. Quem é que precisa do Estado? É o povo mais pobre. É o povo desempregado. É o pequeno produtor. É o morador de rua. É as pessoas que não tem como sobreviver se o Estado não estender a mão e trazer essa pessoa para a inclusão social. O Itaú, o Bradesco, o Santander, o Gerdau, o Antônio Emílio de Moraes, o Abílio Diniz, todos esses não precisam do Estado. Quem precisa do Estado é o cidadão que está desempregado. É aquele que não pode pagar o aluguel. É aquele que não pode pagar o IPTU. É aquele que atrasou a conta de luz. É esse que precisa do Estado. É aquele que foi mandado embora. porque a crise econômica exigiu que as empresas mandassem ele embora. E que ele está dentro de casa sem perspectiva de futuro. Aquele que está preocupado em saber se vai poder ou não cuidar do seu filho. É para esse que o Estado tem que governar. É para essa gente que o Estado precisa pensar. E é por isso que nós fizemos a política de inclusão social que nós fizemos. e é por isso que é muito mais fácil a gente governar se a gente utilizar sempre o comportamento e o coração de mãe como exemplo se a gente quiser ser justo nesse mundo. E eu falo isso porque eu sou casado há 42 anos. E eu sei que se não fosse a dona Marisa cuidar dos meus filhos, eu pouco pude fazer para cuidar. Porque a vida inteira eu cuidei de um filho chamado PT, cuidei de um filho chamado sindicato, cuidei de um filho chamado, sabe, tantas outras coisas. e não parei em casa para cuidar dos filhos. E quem cuidou foi a Marisa que foi pai, mãe, tio, avó ao mesmo tempo. E eu sou grato por isso. A segunda coisa que eu falo muito é da independência das mulheres. Todo ser humano precisa ter independência. O homem que tem uma boa profissão, o Tarcísio sabe disso. Era metalúrgico na Mercedes-Benz, virou economista, virou gente chique na Mercedes-Benz. E uma profissão boa dá a qualquer trabalhador aqui o direito de ter emprego em qualquer lugar do país. Eu, durante muito tempo, eu já contei isso, mas vocês não eram nascidos ainda. Quando eu contei, eu vou repetir. Quando um trabalhador sai para procurar serviço que ele não tem uma profissão, meu caro leão, é uma desgraça. Porque professor é professor, ganha pouco em qualquer lugar do Brasil. Mas peão de fábrica, quando ele tinha uma profissão, tipo Paulo Camoto, fresador, ferramenteiro, grano. O que que você era, grano? Ferramenteiro. Pouco exerceu a profissão porque namorou o tempo inteiro. Companheiro marinho da pintura. Ou seja, quando você sai de casa para procurar emprego e você tem uma profissão, em qualquer lugar que você chega, você é respeitado. mesmo que a fábrica não esteja precisando, ela pega a tua carteira e ela fala, eu vou pegar o seu interesse. Se precisar, eu lhe convido. Mas quando o coitadinho chega com a carteira profissional, sem profissão, o cara pega a carteira dele, olha e fala, não tem vaga, e devolve a carteira. E o coitadinho vai em outra fábrica, pega a carteira dele, não tem vaga. E assim vai perambulando o desempregado a vida inteira. Eu não esqueço nunca, Tarcísio, você não trabalhava na Mercedes mesmo. Na famosa crise de 1965. Eu cheguei na porta da Mercedes às seis horas da manhã. Estava lá, precisa-se de torneiro. Eu, pá, entreguei minha carteira. Eu tinha um sapato de couro de crocodilo duro para desgraça. Meu pé enxou. Eu tirei o sapato e depois o sapato não entrava, Marinho. Eu fumava que nem um desgraçado e não tinha dinheiro para comprar cigarro. E eu via aqueles compras que estavam trabalhando dar uma tragada no cigarro e jogar uma pituca deste tamanho afora. Aquela pituca queimando. E eu doido para pegar aquela pituca. Eu não podia de vergonha. Não podia de vergonha. Eu lembro que passou um amigo meu, era onze e meia. Ô, Lula, você quer comer alguma coisa? Eu, não, não estou com fome. A lombriga maior já tinha comido três lombriga menor. E eu dizendo que não tinha fome. E quando é duas horas da tarde, chega o cara do departamento pessoal e fala assim para mim, então a sua carteira não tem vaga. E eu tive que voltar para a Vila São José, em São Caetano, na rua Pá de Mororó, na rua da igreja. A pé. A pé. Sabe? Os pésão, cada pereba deste tamanho. Então, até hoje acontece isso com a piozada. Até hoje acontece. Então, eu acho que para o homem a profissão é necessária, mas eu valorizo mais a profissão para uma mulher. Porque a profissão dá à mulher um grau de independência mais nobre. porque a gente não pode admitir que uma mulher viva com o homem porque ela tem que ter um prato de feijão em casa. Não é normal e não é justo. A mulher, ela tem que ter um parceiro se ela quiser ter. Ela tem que viver se ela quiser viver. Não é obrigada pelas condições econômicas. Eu lembro da minha mãe. Minha mãe largou do meu pai com oito filhos porque meu pai bateu no cinto um dia e ela foi embora. Então, muitas mulheres estão submetidas à desgraça de um prato de comida. Por isso é que as mulheres têm que se formar, têm que estudar, têm que ser médica, enfermeira, engenheira, socióloga, psicóloga, o que quiser, para ela viver com o homem porque ela quer viver, se quiser viver, para ela fazer a opção que ela quiser fazer, a hora que ela quiser fazer, não ficar dependendo do preconceito da sociedade, do preconceito do vizinho ou, quem sabe, da brutalidade de um companheiro. é esse mundo que nós estamos precisando construir. Daí porque a educação e a formação é necessário na nossa vida. E a terceira coisa importante é a convivência democrática. Graças a Deus, o Brasil está avançando. Então, aquilo que parecia muito ruim, alguns anos atrás, as pessoas começam a compreender que cada um vive do jeito que quer, faz o que quer, sem precisar pedir licença ao vizinho. É por isso que eu acho que a convivência democrática... Eu, de vez em quando, falo uma coisa que eu nem sei se está certo, mas eu falo que é o seguinte, se alguém quiser ser democrático, ele tem que provar como é que ele consegue viver dentro de casa com uma parceira, porque ali é a política de ceder todo dia, de compartilhar todo dia e de decidir coisas conjunto. A mulher não pode levar vantagem todo dia, muito menos os homens e muito menos as crianças. Tem que ser uma vida compartilhada. A gente tem que fazer concessão se a gente quiser viver junto. E eu falo isso com a garantia de quem mora junto com a mesma mulher há 42 anos e, cada vez que ela quer brigar, eu assino e faço concessão logo, porque senão a coisa vai ficar brava lá em casa. Então, eu acho o preconceito que se tinha com o povo LGBT, o preconceito que se tinha, a proibição de não reconhecer a opção aquilo que a pessoa queria fazer, o que a pessoa queria morar, o que a pessoa queria escolher de meio de vida. Graças a Deus, a gente está vencendo e a gente está provando que cada um anda do jeito que quiser, com quem quiser, faz o que me entender e nós só temos que respeitar a convivência democrática. A terceira coisa que eu acho que a Lei Maria da Penha chama a nossa atenção é que não é uma coisa simples de direito. Bateu na mulher, está preso. Bateu na mulher, vai sofrer. Eu acho que não é uma coisa simples. Eu acho que a Lei Maria da Penha, eu não vou contar a história dela, porque já contaram aqui, ela tomou tiro, foi saqueada e você sabe que o Maritela só foi condenado 19 anos depois. levou 19 anos para o Maritela ser condenado. Nós temos casos em que o cara nunca foi condenado. Nós temos casos em que a mulher tem medo de denunciar. mais do que medo, muitas vezes, a mulher tem vergonha, muitas vezes não conta para a mãe, muitas vezes conta do filho, muitas vezes conta do parede, quando, na verdade, a gente não tem que ter vergonha, a gente tem o orgulho de ter coragem e não permitir que um homem levante a mão para bater numa mulher. A gente tem que ter coragem. E, para isso, eu acho que nós estamos apenas aprendendo a exercer a lei. E aqui já disseram que querem mudar até a lei. O Aloysio Nunes, um homem que foi presidente, diretor da UNE, um homem que se dizia de esquerda, avançado, socialista, é o troglodita que quer mudar a lei. Certamente porque ele quer reprimir a mulher dele. Certamente. Ele deve estar tentando fazer alguma coisa com ela, por isso que ele quer mudar a lei, porque mulher não pode ter direito. E a mulher precisa ter direito na coisa mais elementar, que é a mulher ganhar o mesmo salário que ganha o homem, se ela fizer o mesmo trabalho. Gente, eu estou falando coisas aqui. Pode ser que alguém estranho que eu estou falando. Marisa testemunha. Eu tenho uma irmã que não faz muito tempo. O marido dela não deixava ela usar calça comprida. Não faz muito tempo. E ele começou a permitir ela utilizar calça comprida. Porque um dia nós fomos na casa dela, que mora aqui em São Benado, e ela estava lavando o quintal, e estava aparecendo mais coisa do que se ela estivesse utilizando calça comprida. e a Marisa chamou o marido dela e falou, olha aqui, você não quer que a sua mulher use calça comprida para não ver o volume? Olha o que está aparecendo aqui, ela lavando o quintal. Parece bobagem, mas é a pura verdade. E a partir daí, ele já morreu, coitado. A partir daí, ele deixou ela usar calça comprida. Vocês percebem que o nosso problema não é de uma lei. O nosso problema não é de uma lei a mais, uma lei a menos. O nosso problema é cultural. O nosso problema é milenar. Historicamente, se criou o conceito de que mulher é o lado fraco, é a parte fraca, como é a parte forte. E nós aceitamos isso porque era a política da dominação. Na hora que vocês resolveram dizer fraco, aqui para vocês, nós vamos provar quem é forte nessa coisa. Qualquer homem vira um gatinho. Pode ter o nome de leão, mas vira um gatinho diante de uma mulher determinada, disposta a brigar. Então, queridas companheiras, eu quero terminar dizendo para vocês. A homenagem que vocês prestaram a Marisa, eu quero agradecer de coração. E eu não estou falando do meu caso pessoal aqui, não vou falar do caso dela, porque a gente não deve ficar se lamentando. Eu sou um homem experimentado. Eu já passei por muitas coisas nessa vida. Não é a primeira vez que tentam me destruir. Aliás, não queria que eu nascesse. Porque nascer onde eu nasci e não morrer antes de completar cinco anos de idade já é um milagre. Não queria que eu fosse presidente da República. Eu fui. E fui melhor do que todos eles que governaram este país. Agora, agora, eu fico assuntando, eu fico vendo. E me parece que o objetivo principal deles é tentar criar qualquer impedimento legal, qualquer impedimento legal, para que o PT volte a governar este país. E quando falasse o PT, é o Lula voltar a governar este país. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu aprendi a não ter ódio. Eu aprendi a não ser vingativo. Eu aprendi a ter paciência. E aprendi a vencer tanto paciência. É por isso que na campanha de 2002, eu criei o slogan Lulinha Paz e Amor. Eles podem fazer o que eles quiserem. Podem inventar o que eles quiserem. Diga o que eles quiserem. Eles são livres para dizer. Eu posso dizer para vocês uma coisa. Eu tenho orgulho de ter conquistado o direito de andar de cabeça erguida neste país por causa de vocês. Em momentos em que neste país era proibido um trabalhador ser candidato a vereador, porque nós fomos feitos para bater palma para a elite. Eu tenho orgulho de ter aqui um metalúrgico prefeito de São Bernardo, um metalúrgico prefeito de Santo André, um metalúrgico que foi presidente da república, um metalúrgico que quer ser prefeito de São Bernardo do Campo e vai ser, para dizer para todo mundo. Nós não nascemos para bater palma. Nós queremos ser aplaudidos também enquanto trabalhadores. Vocês podem ter consciência. Eu, às vezes, fico ofendido e me calo. Às vezes, eu nem converso com a Marisa, que é para não passar pelas amarguras que eu passo. Esses dias, uma companheira me perguntava como é que eu me senti na abertura das Olimpíadas. Eu não pude nem ver as Olimpíadas, porque eu estava na convenção do Tarcísio, porque São Bernardo esqueceu. Ou esqueceu ou foi desaforado, sabe? Que poderia levar muita gente e fazer a convenção do Tarcísio no dia da abertura. Eu cheguei em casa, convidei eles para ir em casa tomar um sopão. Um sopão com whisky também, não é, Tarcísio? Aí, foi lá para meia-noite, o Tarcísio e o Marinho lá em casa, o Tarcísio, para a gente tomar um sopão. Aí, cheguei lá, liguei a televisão, estava passando a abertura das Olimpíadas. Eu confesso a vocês que eu fiquei de boca aberta de ver a qualidade. Foi muito bonito aquilo. Mas sabe como é que eu me senti? Como aquele filme, Esqueceram de mim, número um. É verdade. É verdade. Porra, eu me dei conta, eu me dei conta que não existiria Olimpíadas no Brasil se não fosse eu. Eu me dei conta que nós derrotamos Madrid, que não é pouca coisa. Eu me dei conta que nós derrotamos Tóquio, grana. Derrotamos Tóquio com o primeiro-ministro japonês lá. E, de repente, eu me dei conta que nós derrotamos o Obama e a mulher dele, que foram acompanhadas para defender. E nós ganhamos. É bichê. É bichê. É bichê. É bichê. Alô. 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 Deve ser algum americano protestando. Alô. Mas, veja. Eu me dei conta que a gente conseguiu derrotar o Obama e a Michelle, que foram à Copenhague. Eu lembro que eu estava no hotel quando desceu o Força Aérea I. Aquele avião, aquele avião que cabia, que cabia ao meu dentro. O meu cabia dentro do dele. Eu lembro que, quando chegou aquele avião, Então, muita gente na nossa delegação falou assim, Lula, estamos ferrados. O homem chegou aí, então não tem chance para o Brasil. Eu falei, não tem chance. A gente tinha a melhor programação, a gente tinha emoção, a gente tinha convicção do que ia ser esse país. E nós falamos, nós vamos ganhar esse negócio aqui. É na emoção, é na emoção nós vamos ganhar. Quando aquele gringo falou, Rio de Janeiro, eu poderia morrer ali, que estava realizado um sonho da minha vida. Pode ver. Eu não fui, mas o Obama também não foi. Não foi. O que eu acho, e o que eu estou contando isso, porque eu também consegui a Copa do Mundo para o Brasil, e também não fui convidado para a abertura. Também não reclamei e não lamento, porque é remorto, reposto. Eu tenho consciência disso. O dado concreto é que nós quebramos com o complexo de vira-lata que esse país tinha, em que tudo que é de fora presta e tudo que é de dentro não presta. E nós prestamos tanto quanto os outros. Não somos inferior. Eu digo para todo mundo, a gente pode ser pobre, a gente pode ser miserável, mas tem uma coisa que a gente não pode perder, que é o orgulho, que é a autoestima. Ninguém quer ser melhor do que ninguém. Queremos ser iguais, apenas iguais. Ter tratamento respeitoso. Que história é essa? De vez em quando eu vejo o que era falar. Mas o Brasil está fazendo Olimpíadas, mas ainda tem favela. Olha, mas a Olimpíada não é feita para acabar com a favela. A não ser que a gente faça uma Olimpíada para acabar com a favela. A Olimpíada é um evento esportivo. Que eu posso dizer para vocês uma coisa. Em 500 anos de história, esse país não foi mostrado ao mundo como ele foi nos últimos 30 dias nesse país. Ora, se a gente não vai ganhar medalha, não é problema meu. Eu não sou técnico. Se tivesse medalha para discurso, eu disputaria. Mas não tem. Não tem. Se o Brasil não está ganhando, coitado do Brasil, eu fico triste de ver, sabe? Puta merda, os caras ganham medalha, 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 medalha. E a gente está lá atrás. Esse domingo eu vi um monte de país africano, Etiópia, Quênia, Zimbabue, aquele monte de negrinha, magrinha, casperinha dessa grossura, pá, pá, pá. Aquele bando da americana, de europeia, atrás dela tudo fortuna, tá? E a Tata, ganharam, ganharam. Duas horas correndo. Eu não aguentaria dez minutos, mas, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter orgulho. Esse país aprendeu a gostar de si próprio. A gente está vendo o golpe que deram na Dilma. Ou seja, na verdade, eles não caçaram a Dilma, não. Eles caçaram o voto que vocês deram para a Dilma no dia 23 de outubro. É isso que eles caçaram. Em nome da safadeza. Porque quiseram chegar ao poder por um atalho. Não quiseram disputar a eleição. Então, é o seguinte, gente. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eles que se preparem. Eles que alimentem quanto ódio eles quiserem. Alimentem. Quanto mais ódio eles alimentarem. Quanto mais mentira contar a meu respeito. Mas eu vou crescer. Daqui a pouco eu estou que nem um pokémon. Daqui a pouco eu estou que nem um pokémon. Daqui a pouco o eleitor que achar o Lulinha vai procurar que nem pokémon. Porque eles têm que saber uma coisa. Eu não paguei para andar de cabeça erguida nesse país. Eu não paguei para fazer o que eu fiz. Eu fiz porque vocês me ajudaram a fazer. E eles têm que saber que eles têm que enfrentar muita gente. Por isso, gente. Esteja certo. Esteja onde eu estiver. Primeiro, eu vou continuar casado com a Marisa. E eu sou fiel a resolver viver democraticamente um pouco mais. Mas, segundo, gente. O que nós fizemos nesse país não foi pouca coisa. Eu acho que eles estão alimentados pelo ódio da incompetência. Porque eles não podem admitir que eles governam esse país há 500 anos e essa cidade extraordinária de Santo André não tinha uma universidade federal. Precisou precisou um analfabeto chegar à presidência para trazer a universidade para cá para levar para São Bernardo para levar para Santos para Diadema para Osasco para Guarulho para Sorocaba para levar para o interior deste país. É isso que eles não suportam. Então, se preparem. Alimentem. Vomitem. Ominem o ódio. Eu continuo Lulinha Paz e Amor. A Marisa sabe que eu sou Lulinha Paz e Amor. Às vezes, eu fico nervoso porque corinxiano, de vez em quando, perdem, fica nervoso. Mas esteja certo de uma coisa, gente. O que eles estão fazendo com a Dilma é mais do que fazer uma coisa com a Dilma. É um crime contra a democracia. É rasgar a nossa Constituição. Façam o que eles quiserem. Porque em 2018, pelo voto democrático, nós vamos voltar a governar este país e fazer este país ficar maravilhoso. Um abraço, gente. E até a vitória, se Deus quiser. Obrigado. OI, 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 OI 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 Tchau, tchau.